Gente, essa notícia chamou a atenção na internet, né? Imagina você tá andando pela sua rua, pelo seu bairro, do nada, você bate de frente com um leão imenso. Foi isso que aconteceu ali numa cidade da Itália. O que que acontece? Círculos, né, pra variar, estavam ali trabalhando, fazendo evento, e o leão fugiu, né? Cara, aí deixou todo mundo apavorado, né? Porque aí o prefeito, as autoridades falaram assim, ó, gente, ninguém sai de casa enquanto o leão não for recuperado. E aí tem vários vídeos do leão vagando pela cidade, andando, né? Eu devia estar assustado, achando tudo estranho. Agora, assim, antes de falar do que aconteceu com o leão, né? É absurdamente triste as pessoas não entenderem que animais dentro de circo... É totalmente absurdo, porque, assim, o leão, que é um animal imenso, a natureza dele é estar no seu habitat natural. O que é o habitat natural? É ficar no local dele, na floresta, é um lugar gigante, onde ele pode correr livremente, onde ele pode caçar, onde ele pode se relacionar. Agora, imagina um leão, que é um ser imenso, que precisa absurdamente de espaço pra viver, de liberdade, viver trancado dentro de um circo, gente. É absurdo isso, é absurdo. E as pessoas têm que entender isso, né? Como a gente, ou muitos seres humanos, acabam tirando os espaços e a liberdade dos animais, né? E aí, o que é que aconteceu? O prefeito, as autoridades falaram, gente, tem um leão aí perdido nas cidades. E aí, depois, começou a pipocar vários vídeos do leão andando pelas ruas, né? Aparentemente tranquilo, né? E aí, depois de um tempo, a galera da veterinária, bombeiro, começou a procurar ele, até que encontrou ele, né? Cedou ele e levou ele pra o circo. Mas uma coisa que foi legal nessa história é que o prefeito da cidade, ele deu um posicionamento bem legal. Ele falou que é totalmente contra circos, ele é totalmente contra essa situação dos animais ficarem trancados, principalmente animais que têm como natural espaços gigantes pra correr, pra tudo. Então, assim, é uma coisa absurda você pegar um animal e... É a mesma coisa que você pegar um ser humano e colocar ele dentro de uma caixa e deixar ele a vida inteira dentro da caixa, sem ver ninguém, sem conversar com ninguém. Você tá matando a natureza do animal aos poucos, né? E as pessoas têm que começar a entender isso, gente. Os animais têm que estar nos seus habitats naturais, nos seus locais reais. É um absurdo você tirar esse básico da existência do animal. Ele não tá fazendo mal a ninguém, né? Então, o prefeito foi bem crítico, né? Ele disse contra animais criados dentro de circo, que os animais têm que viver nos seus habitats naturais. E a gente vive tendo notícia de como é ruim, o que acontece quando os seus animais vão perdendo seus espaços, né? Eles têm que ir pra cidades, muitas vezes são mortos, né? Então, é uma coisa que a gente tem que refletir bastante, né? A situação dos animais vivendo em circos. E aí